VIT DANCE No meu amor Sempre atendo Tudo pelo meu prazer Can you remember when The last time was You felt safe In the dark This world was never meant For a woman's heart Still you rise From it all When I'm out of birth, she's my vitals When I need to laugh, she's my ride or die When I'm out of faith, she's my idol I just killed a man, she's my happy I'm out of faith 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 Tudo é no círculo Que de melo melo dans ma tête Que de melo melo dans ma tête Que de melo melo dans ma tête Tout, tout, bisous dans le cou Sur mon corps tu t'aimoui Tout, tout, tu y'a mon é, tu y'a mon é, tout Pour que ton corps soit nude J'ai mis ton cœur de côte Il n'est temps de prouver Je les ai Quand je t'aimoui, c'est mon âme Qu'est-ce que tu t'aim, qu'est-ce que tu t'aim 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 Muito prazer em conhecer O causador de todo teu sofrer Eu vim de longe só pra te dizer Tu é o meu mal querer No meu amor Sempre tem dor Ela é o meu alem As munculed by Uma Aligua 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 I just kill her man, she's my aligua 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 Aligua